E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Em Guarulhos você tinha feito até a comparação, eu entendi a solução e a sua missão, mas na verdade lá me conheci, não somente pro 08, é pro MC que voa, mantendo os pés no chão. Mano, mantendo os pés no chão, mas pra mim meu mano, você é o mais cuzão, lá estudantes é legal, em Fortaleza é a cultura, ser cabulola é o mais importante que a de a postura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura, eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura, agora me fala qual batalha que tem na sua. Tem várias batalhas que tem na sua, tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua, mas você não entendeu que eu tenho habilidade, MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar, é no quarto canto que eu comecei a cantar, isso aqui não é de voce, mas cadeiras vão virar. Você não bate agora, hein? Claro que o apago vai virando e eu não, cadeiras vão virar, tá tudo bem, porque hoje em cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Mas pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa, mas não importa porque é uma nuvem de fumaça, eu tô voando volta igual se um MC poste, eu virei o pescoço, perdeu o pai, Emily Rose. Na moral. Sem maldade, essa rima tirou de dojo, Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai tá um dojo. O dia tá lindo, clima ensolarado, pro Apolo voltar depois de um mês e matar o fracassado. Salve de palmas, família! Palmas, família! É quatro, é três. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se desolvou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi caba preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma e filha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. E ele não entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Apanha, não esquece. Apanha, não esquece. Eu nunca vi o chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a filha de você voltando pro sul. Abrá, brá, 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 brá. Pacheiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daquilo eu tô te escutando. Apanha, não esquece. Na tonona, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Vamos, a poteira. Apanha, não esquece. Mas eu curto essa energia. Enquanto eu posso reter por aqui, não pode falar. Cuidado com esse filho que é o merro que vai focar. Ele fala de energia, que coisa engraçada. Logo com Yaga super choque. Energia pra quebrada. Tem que ir. O, 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 o. Aê, energia. Yaga aqui tá de lacoste. Orochi não é seu estado, então vai sentar no toque. É na vez que cê vai pro sul. Eu vou pro pote, senão meu mano entra na luz. Eu mostro pra você que cê é fraude. Super choque do boeiro. Eu vim de baixo porque o spike é underground. Vem que é underground, né, cuzão? Já que cê vem do boeiro, só que é de ratão. Só que é do boeiro, só que eu mostro argumento. É da lata de lixo. Que tal pode ser maradito? É, lá vai ver. Eu faço rap. Me colorei o preto e branco pintando a lata de gente. Quando eu faço rap por aqui inteligente. Jet amarelo para platinar teus dentes. Preto e branco tá ligado, eu tô nas feiras. Tipo a parede braga, o bicho nas faz aqui nessa parede. Tô entendendo. Agora que eu te esmoco. É que eu vim de MC preto pra bater no MC. Que branco. Palmas pra batalha, sua linda. Palmas pra batalha. Vai aí, mano. Terceiro, 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 terceiro. Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você consegue gritar. Já viu que você não consegue se locomover vencer, o cara vai furrar. Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você tem que se encontrar desfocado e não ver o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui não preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Se mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro? Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala. Revolve. Caralho, você repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagunho? Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade. Vou explicar em cima da batida. Muda a frase que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas palmas, mano, eu tenho que dar de ti. Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que eu ataco, falou que eu ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Mano, eu tô a pessoa que joga de jovem. Por isso que se repassa, chama de jovem que eu sou jovem até que já toca eu passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tive 39. Mas mano, minha trife é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo andando. Vai supor o que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou o próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Mas chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua cima, cê não tira ela da tia. Então pega o pente gato. Vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Oh, 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 oh. Sabe eu mentir. Só que tão bravo, mano. Sabe que cê tá fudido. Cê falou do bacto na tac, mano. Não aguento nenhum rage comigo. Aguentei honrado, parceiro. Ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa. É dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então vai se contra mim. Você já vai se fuder. A do pente tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano. Que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia. Eu sou bota cor de rosa. Porque quando chega na minha frente tá fudido. Aquela salva de palmas, família. Caraca, eu vou vim pra... Eu desejo que só foi o magrão. Pode me olhar com essa cara boladão. Porque tu não arruma nada. E sempre voltava a casa na vacinação. Se eu tô numa de moito, me desafiar. Aí rala. Vacilou. Quem que cê viu? Tio Lala. É. Ó a ideia desse local. A gente tem que desafiar. E desafia logo o campeão. Tá vendo essa lona? É, ó. Devejo. Se nós passar o desafio, Johnny. Toma cuidado comigo desse jeito. Eu desejo que cê vá tomar no meio do cu. Ganhou lá, mas é que parou no fã. Para as rimas do Dudu. Que tem o dente e a cara pra dentro. Parceiro, eu sei que cê tem o seu talento. Você é chomei. Contra mim, mano. Olhei, procurei quem rimar bem. E não vi ninguém. Cê tá achando que é o bala. Agora toma de volta na cara. Tudo que vai, volta. Vem pro parceiro, a vida é cheia do sulala. Tomei aquela porque eu desafio. O cara que era o campeão. Cê fez a mesma, colou em São Paulo. E veio e chamamos logo o lacrão. Eu chamei você, porque cê não rima nada. E eu quero me aquecer. Quem que nós faz? Nós temos saco de pancada. Meu bonitão vai pra puta com o pariu. Olhou que rimar bem, não viu ninguém. Pelo visto, cê tá vendo esse fio. Mas a vida é bem louca, parceiro. Cê fica aqui na revolta. Se essa quer pra bater no saco de pancada. Não aguenta cê me bater e você vai de volta. Cê não aguenta cê vem com esponta. Então prepara a sua estima. Cê tá ligado? Você é o seu bem. Você não consegue criar rima. Criar rima eu sou seu mãe. Diferente de você. Quem fica batendo na mesma teca. Já sabendo que você vai se fuder. Cê tá com de pancada no bate de volta. Na moral. Eu passo, saio, passo e sai. E você vai de volta. Bate, sai, cê apanha e volta. Tá ligado, mano? É desse jeito. Passo na teca porque eu sei que eles não entendem. Mas não tem o meu respeito. Porque um dia quem sabe eles acorda mesmo e consegue chegar. Que você só consegue fazer esse showzinho. Cê nunca soube rimar. Cê sabe meu bando que eu chego e eu já tô sereno. Eu rimo, tem mais de 70 batalhas. O show é porque o meu palco fica pequeno. Você, parceiro, como é que um cara é inteligente? Eu dormi no palco todo, ele fica pequeno. Igual cê me siga, quando fica na minha frente. Não, não. Fico pequeno, parceiro, porque eu tenho raciocínio. Pequeno mesmo é somente. Porque eu vejo que contra mim cê sempre é menino. É da hora quando cê pretos caras. Chega junto sempre cê dá um rala. Mas meu parceiro, cê tem que apelar. Fala o nome dos caras. Da família de chulala. E aquelas formas dela. Chego tranquilo porque eu sei que tem que ser um jogador. Conta a você que fala que mano está com o por onde passou. Ela é no tanque, tem suas histórias. Eu tô ligado, essa não é corada, meu parceiro. Cê sabe que no rap mesmo não arruma nada. Bato na quebra porque eu insisto. Mano, eu vivo disso. Chego tranquilo e calmo. Meu verso não é perfeito. Mas quando eu aceito, cê sabe quem se indigo. Num papo ou tudo, jose. Nem tem papo de prefeito. Quando eu aceito, ou seja, quase não. O carro certo é ele pensar e tomar um pé na bunda. Esse aqui é o magrão, ele chega aqui e dá vida. Mas ele nunca cumpre essa expectativa. Mas tá tranquilo, você falou do bagulho do tio Lala. Porra, sabe qualquer lugar que eu te perco, cê rala. Porque cê sabe, mano, que cê toma no c... Cê apoiou tanto pra mim que cê me chamou pros Raul. É! De verdade, isso daí, mano, foi cobrado. O bagulho nós chamou você porque nós sabemos que cê tá do lado. Moleque bom e pesado, mas nós respeita na partida. Eu dou minha vida no rap porque o rap que me deu a fita. Não, cê é amarela. Porque cê sabe, cê quer apagar de favela. Mano, já parei de cê amarela. Quem te deu sua vida foi seu coroa. O rap só salvou ela. Não, não. Ela me deu a vida, parceiro. Foi Deus. Ela só foi tudo mesmo que ele usou e escolheu. A vida que ele me deu, eu vivi nela aqui sozinho. Sai de um buraco só, vou voltar pra lá melhor. Vai, Henrique. É isso, mano. O final enrimou, mas vocês viram a entonação que ele jogou? Eu tô ligado, depois dessa que cê vai pra praia. É várias pregações do pastor madrão. O xiricão tá lá na praia. E a paz tá lá pra xúria. Porque mano, sem maldade, é maixaria e só luxúria. Tudo que cê fala. Porque agora você toma. Se eu tô pra praia, mano, é pra tirar uma onda. Ah, passou do Paris, o Algravedo, cê vai na praia. Cê ficou de lado e o pastor te viu. Para de graça, meu mano. Mas deixa eu te explicar. Se eu vou pra praia, tá nos vozes, vai pra trás. Que o vento fica forte, pode te levar.